No ano 2000, a Organização das Nações Unidas ao analisar os maiores problemas mundiais estabeleceu os oito Objetivos do Milénio. Oito metas concretas que devem ser atingidas por todos os países até 2015. Uma dessas metas tem um objetivo muito simples, reduzir a mortalidade infantil. Muito tem sido feito, mas apesar do enorme progresso das últimas décadas, 6.6 milhões de crianças com menos de 5 anos morreram em 2012. Metade destas mortes teriam sido evitadas se estas crianças e as suas famílias tivessem tido acesso a vacinas, antibióticos, a uma alimentação equilibrada. Mas a verdade é que quase metade destas mortes se deve à subnutrição. A verdade é que a fome ainda é a principal causa de morte infantil e mata a cada 10 segundos. A subnutrição durante a gravidez e ao longo dos dois primeiros anos de vida é o principal fator de morte prematura na infância. A subnutrição mata a cada 10 segundos. A subnutrição condena uma em cada quatro crianças ao raquitismo, comprometendo o seu desenvolvimento físico e cognitivo. A subnutrição mata a cada 10 segundos. O mundo não está condenado a testemunhar a morte de mais de 6 milhões de crianças todos os anos. A mortalidade infantil pode ser reduzida. Não existe hoje falta de alimentos no mundo. O que existe é a falta de acesso aos alimentos. Fazemos parte da geração mais bem preparada para lidar com os desafios e as incertezas do futuro. Todos temos uma responsabilidade global pela procura da justiça social. Todos podemos fazer a diferença. Cada criança conta. Todos temos uma responsabilidade global pela procura da justiça social. e aí o Obrigado.